O Inexplicável E eu só queria deixar rolar Tentar esquecer, parar de lembrar Mudo a estação, o mesmo trem E como esperar o que não vem Parece estar contido tudo em um só lugar Sigo a passos de Saturno Na esperança de encontrar Como o camargo Aos pés de Tupinain E se um dia, ou sei lá É o fim Eu só queria esquecer de pensar No Inexplicável Que não dá pra explicar E eu só queria deixar rolar Tentar esquecer, parar de lembrar Mudo a estação, o mesmo trem É como esperar o que não vem Parece estar contido tudo em um só lugar Sigo a passar Sigo a passos de Saturno Na esperança de encontrar Quando o camargo Aos pés de Tupinain E se um dia, ou sei lá É o fim 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 Obrigado.